No ano passado, foram registradas mais de 46 milhões de matrículas na educação básica. O balanço faz parte da primeira etapa do Censo Escolar, que é um retrato do ensino no país. Durante boa parte de 2021, a pandemia do coronavírus manteve os alunos fora da escola, em aulas remotas. Apesar disso, o número de estudantes matriculados se manteve estável no país. Em 2021, foram registradas 46 milhões e 700 mil matrículas nas mais de 178 mil escolas públicas e particulares do ensino básico, que inclui a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O número é 1,3% menor do que o registrado em 2020. Considerando todas as etapas do ensino básico, as escolas particulares foram as que mais perderam alunos em 2021. Nós chegamos aqui a uma população de 5 a 17 anos fora da escola, em torno de 1,4 milhão de crianças, que é um desafio para o Brasil em cumprimento do dispositivo constitucional. Os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio tiveram aumento no número de estudantes matriculados em 2021. Já a educação de jovens e adultos, EJA, e a educação profissional tiveram uma leve queda no número de alunos em 2021, comparado a 2020. O censo escolar também traz informações sobre o corpo docente das escolas. Em 2021, foram contabilizados 2 milhões e 200 mil professores e 162 mil diretores na educação básica brasileira. A maioria dos profissionais que exercem o cargo de direção tem formação superior e é mulher. São dados que vão subsidiar a formulação, monitoramento, avaliação de políticas públicas, a produção de indicadores que vão possibilitar a gente contextualizar o que está acontecendo na educação brasileira, assim como uma base de cálculo para transferência dos recursos do Fundeb para estados e municípios.